Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e rede de farmácias Farma Total, crescendo com você. Olá, está começando o quadro Tricotando com Mais Estilo, você já conhece bem esse quadro, a gente vai tricotar bastante aqui enquanto você tricota aí. Olha que dupla que está aqui no meu estúdio para gravar comigo, Paulo e Adriano, Paulo Vítor e Adriano, bom dia. Bom dia, prazer pra gente estar aqui, viu? E aí, fazendo muitos shows? Rapaz, a gente, de quinta a domingo, graças a Deus, a gente está fazendo sempre apresentação. Que legal, fora de Campo Grande, em Campo Grande, como que é? A gente faz bastante aqui, né? Só que, às vezes, umas duas vezes, três vezes por mês, a gente... Às vezes pinta alguma coisa pra fora, né? Às vezes, né? Olha, vocês são novos, né? Jovens. Olha só, que bom exemplo pra vocês. João Bosco e Vinícius tiraram o primeiro lugar no Grêmio Latino de melhor álbum de música sertaneja. Olha que legal. Então, eu fiquei sabendo os ganhados da Paula Fernandes, hein, cara? Ganhado da Paula Fernandes. Excelente cantora. O Michel Teló ficou em quinto. Quinto. A Paula ficou em segundo. Tá bom, né? Tá bom demais. Vocês conhecem eles? Ainda não tive a oportunidade. Não tiveram. Eles são daqui de Campo Grande? São, se não me engano, é de Coxim. Ah, é? Só que vieram, fizeram sucesso aqui mesmo. Ah, é? Eles fizeram sucesso aqui. E por falar em Campo Grande, Priscila Pires. Ela está grávida, vocês sabem, né? Está grávida. Está grávida, está bonita, não está? Ela é linda demais. É? Vocês acham? Não posso nem falar muito, né, parceira? Sabe por quê? Porque namorada tem ciúmes? Namorada fica doida. É brava. É brava, namorada? Mas parceira é solteira. É, olha só. Mas a Priscila está grávida, casada. Fala para ela não ter ciúmes. E ela postou uma foto dela no Twitter. Sabe, com a barriga de fora. Que está curtindo muito. E está de quatro meses. Está super feliz. Curtindo a barriguinha, né? Curtindo a barriga. Diz que ela esperou 29 anos por este momento, né? E você também tem namorada? Não, não. Graças a Deus eu sou solteira. Não, você é solteira. Você não é sozinha. Ou você é casada? Namorada, namorada. Casada, sou novo ainda. E aí? Mas é difícil. Namorada de dupla sertaneja, namorada de cantor sertanejo. Não pode ser um. Não. Como que ela achou? Larissa. Larissa? Beijo. Larissa não pode ser um, não. Tem que entender, né? Tem que entender, artista é artista. Bom, vamos continuar aí com Cauã. Cauã, a Graça Massapela está grávida também, né? Ele diz que está curtindo pra caramba. Eles não sabem do sexo, porque ela acha que tem um mês. Ele vai estar em plena novela quando essa criança nascer. Porque ele já está escalado para uma próxima. Mas ele diz que já sabe. Ele vai ninar o bebê decorando os textos dele da novela. Legal, né? Então vai ser bom, né? Vai ser bom. Já nasce no meio, já vira artista também. Por isso que filho de artista vira artista. Vira. Porque fica ali em casa, né? No meio, né? Ouvindo tudo. E aí? Me conta um pouco de vocês. Ah, não. Antes vamos falar do Neumar? Vamos. Você viu que bafão, né? Que bafão. Ele está negando. Até que conhece a modelo, né? A Carol. A Carol, né? A Carol. Ela está mentindo aí, né? Ela está mentindo bastante, né? Porque tirou foto ao lado dele, no iate. E ela postou lá que estava namorando ele há três meses. Ele foi também no Twitter e falou, nem conheço. Nem amigo dela eu sou. Aí ela está questionando, se não é nem meu amigo, por que eu estava no iate dele? É. Não é? Não tem sentido. Mas ela, ele falou que eles têm amigos em comum. E que esses amigos em comum que levaram ela para lá. Bom, coitada. Não era o dia dela, não era a semana dela. Porque também ela disse que ia ser rainha da bateria da Mangueira. E o presidente da Mangueira, ó, disse que é tudo mentira. Ela nunca foi convidada. Não sabe de onde que ela tirou isso. Sabe por quê? Fica meio difícil de acreditar, né? Você pode ter que ir. É mentindo demais, Luiz. Não, mas quer aparecer. Foi o que ele falou. Ele falou, olha, as mulheres, eu tiro fotografia com um monte de fã. Se cada vez que eu tirar fotografia, ela postar aqui a minha namorada, como que vai ficar? Ai, foi difícil demais. É que todo mundo quer ser namorado, nem mais, né? Todo mundo ou não? Quase. Quase todo mundo, né? Mas tem muita mulher, como que chama? Maria Chuteira. É, Maria Chuteira. E de vocês é Maria Viola. É Maria Viola. É de cowboy, de pião. É de cowboy. Não, falaram que era de dupla. Dupla? De vocês o quê? Maria Viola? Maria Viola, geralmente, o povo fala. Olha, mas e aí? Você sabe o que o Romário falou pra ele? Qual que foi o conselho que o Romário deu pra ele? No prêmio lá, num prêmio que eles se encontraram? Porque o Romário... Ele é novinho, né? Romário é malandro. Malandro, ele é novinho. Romário falou pra ele, cara, deveria ter pegado. Era bonita. Era bonita. Diz que falou pra ele, era bonita. Por que que você não aproveitou, né? Fala a verdade. Vocês fariam isso? Ah, eu não sei. Diriam que não? Bom, você tem. Ele não pode falar nada, senão... Bom, pra finalizar, o que que vocês têm pra contar de vocês? A gente tem... O que que a gente tem pra falar, parceiro? Tem uma história muito engraçada, num dia que deu... Parece que deu tudo errado pra nós. Por quê? A gente foi fazer aquilo, acho que o segundo... Cidadezinha esperta a gente fazia, geralmente, né? Aí a gente foi fazer o primeiro show, meio longe, Porto Moutinho, não sei se você conhece. Aí a gente, com ansiedade pra ir, não tinha jeito de ir, o cara ligou pra gente e falou Não, vocês dão jeito de vir, chegando aqui, a gente... Vocês fazem o show, tudo depois a gente acerta, né? Aí a gente quis dar um jeito, quis dar um jeito, sabe o que nós vamos? De ônibus. Pegamos violão... Começo de carreira, é assim, tá certo. E aí? Aí parece que não era pra nós ir. Por quê? A gente chegou lá... Por isso, por ou pediu. Não. Pior. Chegamos lá todos. É pior. Sempre nessa cidade tem concorrentes, assim, né? Então, o outro cara que fazia festa, pegou e fez uma festa com a cerveja, um real, né? E de graça, zaraz. E daí não foi ninguém, né? Aí a gente ficou falando... Só que já tava lá, né? Aí fomos pro show. Chegamos lá, chuva. Chuva e chuva e chuva e trovão. Começamos o show. Aí na quinta música, acabou a lua da cidade. Tá nem falando. Não era pra gente vir, não. Mas isso faz parte, né? Comer de carreira é sempre um meio difícil. Sempre tem que ter uma preservada dessa. Isso significa que vocês vão ter sucesso. Eu desejo pra vocês muito sucesso. Vocês querem deixar um telefone pras fãs ligarem pra vocês? Os fãs? Ou os contratantes. Ou os contratantes, né? Fala aí. O meu é 9162-4826. 9162-4826. Passei aí, parceiro. 914-3284. Pra ele liga só a contratante, tá? Porque a namorada é muito ciumenta. Pode ligar também, amor. Pode ligar. Pode ligar. A gente até... A gente faz o que pode. Obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada. Ai, viu? Eu fiquei sabendo de uma fofoca aqui, ó. Tá vindo uma casa aí. Tá vindo pra arrebentar em janeiro agora, hein? Olha. Não posso falar o nome, mas tá vindo. Fala o nome pra nós. Casa do quê, né? Tem casa de muita coisa, hein? Não, casa de show, viu? Casa de show. Então, tá bom. E agora a gente vai pro intervalo. Mas não sai daí, não. Eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faça o seguinte. Visite o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net